Você vai ter que escolher entre o seu canal e o seu namoro A Aninha ou o seu canal Antes de começar esse vídeo eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês Eu queria falar pra vocês que nós conseguimos Nós passamos pra segunda fase dos meus prêmios Nick Isso já é uma conquista muito grande Mas agora é que vem a parte mais difícil Todos os participantes que passaram estão fazendo vários mutirões E estão votando muito, mas muito mesmo Então eu queria muito contar com a ajuda de vocês Pra vocês não esquecerem de votar Pra vocês votarem e vindo nos meus prêmios Nick Existem duas formas A primeira é pelo site que inclusive tá aqui na descrição É só ir na minha categoria canal de YouTube do ano E votar quantas vezes quiser A segunda forma é no Twitter Basta você twittar qualquer coisa no Twitter Usando as hashtags Então mano, se acordou Vai escrever um bom dia, coloca bom dia Hashtag Naldinho, hashtag IPN Que já vai tá contando um voto E eu galera decidi fazer uma coisinha mais legal Eu vou tá seguindo todo mundo que tiver votando muito em mim Isso mesmo Vamos votar muito, muito mesmo Que eu tô seguindo geral que tá votando em mim Agora gente, fica com o vídeo que tá muito top Fala galera Calma, calma Calma Beleza Calma, calma É, aqui, você vai ficar escrevendo aí até amanhã Pera aí Aqui é o... Achei que já escreveu o resto da frase Ainda falta o nome dele ainda Ah Três pontinhos, resolve tudo Renaldinho E tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Pera mais uma vez aqui Ô, você não vai parar de escrever não? Não, não Ah não, não Mais uma frase, coisa minha Não, chega, 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 chega Apresenta o vídeo logo É porque eu queria fazer o vídeo com legendinha também Ah, você queria fazer com legendinha Não, não, não Fala aí, explica qual que é o tema do vídeo Que eu já tô curioso pra saber Ai, tudo bem Hoje nós vamos gravar um vídeo Extremamente difícil Sim Esse pode ser o vídeo em que eu tenho que tomar as escolhas mais difíceis da minha vida Basicamente, o Marcelão tá me ajudando a gravar esse vídeo E eu vou te pedir uma coisa, Marcelão Diga Eu quero que durante esse vídeo inteiro você me proponha escolhas extremamente difíceis Pega, sei lá, duas coisas que você acha que eu posso ficar na dúvida Em qual das duas eu vou querer E traga elas pra mim Que o objetivo desse vídeo vai ser tentar fazer as escolhas mais difíceis de todo o universo E assim, Marcelão, que nem eu falei, tá tudo nas suas mãos Você pode escolher o que quiser Tanto objeto, quanto comida O que você quiser e o que você achar que possa me dar uma dúvida Eu quero que você traga pra eu ter que escolher Olha, Renaldo, eu não sei se você fez uma, sabe a escolha Em me colocar pra poder fazer isso Porque eu vou fazer você escolher entre coisas muito difíceis Esse desafio não é pra qualquer pessoa Esse desafio é pra aqueles que estão dispostos a fazer escolhas tensas demais Boa sorte Né, né, por esse discurso seu Eu tô querendo mudar o tema do vídeo Vamos pro desafio de desenho Aê, mano Não Não é desenho, não Só as escolhas mais difíceis do mundo Mas vai com calma À medida que o desafio for acontecendo, você vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? Eu, depois desse discurso, eu quero mudar o tema pra desenho, não? Melhor não Vamos manter as escolhas mais difíceis Porque eu tenho certeza que você vai ser capaz de escolher o melhor pra você É, galera, eu tô tenso Porque tudo que é o mais difícil Não é fácil, concorda? É verdade Pois é E assim, galera Antes então do Marcelinho trazer pra gente A primeira grande escolha que eu vou ter que fazer nesse vídeo Eu queria pedir pra você que tá assistindo Deixar o seu like, sério Meu coração ficou até acelerado Depois de tudo isso que o Marcelinho falou Então deixa o like no vídeo pra valer a pena Explode o like Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera Essa vai ser a meta 100 mil joinhas Batendo 100 mil likes eu posso trazer mais desafios como esse pra vocês Eu posso trazer mais vídeos assim Então explode o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Eu posto vídeos aqui no YouTube Todos os dias, meio dia e às 19 horas Em ponto pra vocês Então, mano, é muito importante você se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo E me siga também em todas as redes sociais Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter, tem Twitch TV Me segue em tudo pra gente ter um contato mais direto É realmente muito importante você me acompanhar em todas as redes sociais Além do YouTube E agora que eu já falei tudo o que eu tinha pra falar, galera Ai, tô até tenso Marcelinho, vamos começar Uma hora vai ter que começar Pode trazer a primeira grande escolha do vídeo de hoje Você tá preparado, Enaldo? Eu não sei, Marcelão Essa é a primeira rodada Você tem que estar preparado Eu tô preparado, Marcelão Tá preparado? Eu tô preparado Pode fazer, mas não é uma escolha difícil pra mim Já que você tá preparado Agora é a hora de você fazer uma escolha muito difícil Nessa primeira rodada Você simplesmente terá que escolher Entre brigadeiro Ou uma coxinha A escolha, Enaldo É toda sua É sério que é essa a escolha mais difícil do mundo? É Você vai ter que escolher entre coxinha e brigadeiro Eu achei difícil É difícil, mas nem tanto, mano Achei que você perguntasse se eu preferia meu pai ou minha mãe Aí você ia me deixar no meu pai impossível Não, Enaldo Olha só Eu posso deixar essa escolha pra um próximo vídeo Uma parte 2 Se a galera gostar Mas no momento você vai ter que escolher entre brigadeiro e coxinha Faça a sua escolha É Parando pra pensar de forma fria Não é uma escolha tão fácil assim Porque são duas coisas extremamente saborosas, tá? Eu amo muito brigadeiro Amo de coração E ao mesmo tempo Amo muito coxinha, velho Quem não ama uma coxinha? Pra falar, velho Porque eu tenho uma coxinha gigante, né? Já fiz um brigadeiro gigante E já fiz uma coxinha gigante no canal Pra vocês verem que são coisas que eu amo Mas Deixa eu pensar Eu posso experimentar? Ah, então Aquele que você experimentar Alquilomaticamente Eu vou entender como aquele que você escolheu, né? Cadeiro tá tão bonito Hum, então você vai escolher Não, não, não Não? Não Eu acho que Desculpa na coxinha Ah, então você escolheu a coxinha Ah, não, não Pera, pera É uma escolha difícil, Marcelo É, pera Doce Ou salgado Doce 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 Ah Nossa Meu Deus, mano Tá, então Na primeira rodada Você escolheu A coxinha, né? Mano Foi uma escolha difícil Mas eu prefiro sal do que doce Mesmo A coxinha tão difícil É É, Naldinho Primeira rodada Você mandou bem, mano Você nem demorou muito pra escolher Eu não sei o que eu escolheria Então Não sei, acho que Marcar o papo, amigo Cara Você sabe que eu não sei, mano Tá me dando uma dúvida Mas eu acho que eu também ia de coxinha, velho Você também? Ah, é Eu acho que por esse horário, assim Fiz de dia Lanchezinho da tarde A coxinha cai bem Um pedacinho? Mas eu vou Eu vou passar Por enquanto eu tô cheio Mas daqui a pouco eu vou comer uma Que eu Sobrou lá em cima, né, pai? Eu tô ligado Hum Eu vou acabar de comer Essa coxinha Tá delícia E pode trazer As próximas coisas Pra eu escolher Agora, meu querido amigo Você vai ter que escolher Entre um brinquedo Na verdade, dois brinquedos que se parecem um com o outro Mas você vai entender o porquê da complexidade da escolha Você terá que escolher entre uma massinha bem gostosa de brincar Ou uma slime pegajosa Delícia e rosa Olha isso Olha isso, hein, Al? Ai, que escolha difícil que eu te fiz, hein? E leva em conta também as cores Uma massinha verde Ou uma slime roxa brilhante A escolha é toda sua É, Marcelo Você pegou agora Ponto fraco, viu? Exato Exato Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonado por slime Mas de um tempo pra cá Eu tenho feito vários desafios de massinha Bom, vejam bem, galera O slime, ele tem essa textura bem pegajosa A gente consegue esticar muito ele Então, mano, é muito legal brincar com slime É muito legal Dá pra gente fazer muita coisa Dá pra gente zoar muito Porque, mano, a graça do slime é essa, né? É que ele é geladinho Ele é macio Às vezes dá até vontade, sei lá, de ir a... Né? Tá, né? Agora que você já jogou no sacado, tá bom É Ao mesmo tempo que Além de tudo é cheiroso Nós temos a massinha, velho A massinha, ela não é tão elástica Igual o slime Mas ao mesmo tempo Com ela eu consigo fazer formas Coisa que com o slime eu não consigo Então com ela eu consigo fazer várias esculturas E a escultura, de fato, fica em pé Já o slime, se eu tentar fazer uma escultura Ele... É... É... Massinha de modelar O slime Gente, o que vocês escolheriam, velho? Sério, que escolha difícil, mano Ai, atualmente... Ai, eu vou na massinha Massinha Nossa, eu vou estar surpreendendo muita gente Nessa minha resposta Porque, mano O slime é muito bom Mas... A massinha, velho Atualmente Tá sendo mais divertida Pra minha vida Do que o slime Então você fez a sua escolha É, é o seguinte Eu gostei muito desse slime Então eu vou pegar pra mim Você pode ficar com a sua massinha, tá bom? Eu não sei se você fez uma boa escolha, Marcelinho Você fez Tá, você fez A massinha também é muito legal de você brincar Também é muito cheirosa que nem o slime Você fez uma boa escolha, sim É... Vamos pra próxima rodada, né? Antes que eu mude de ideia Reinaldo, é o seguinte Eu já sou seu amigo há um bom tempo E eu te conheço tão bem A ponto de escolher duas comidas Que eu sei que você gosta Muito Agora eu quero ver a sua escolha Você vai ter que escolher entre... Nossa, pesado Essa pizza linda aqui Ou entre esse... Hum, maravilhoso cheeseburger Que inclusive o queijo tá derretendo Eu não queria estar na sua pele Por favor, faça a sua escolha Marcelão, pelo visto você realmente me conhece muito bem, né? Eu falei Me conhece tão bem Mas tão bem Que inclusive Escolheu uma pizza Que tem cebola e azeitona Coisas que eu odeio O quê? Não, mas... Essa escolha eu achei que seria mais difícil Eu realmente amo pizza Você acertou nesse ponto Mas mano Eu sou a pessoa peculiar Não gosto nem de azeitona E nem de cebola E... Que que é isso aqui? É uma azeitona, Reinaldo E do lado? É a cebola, Reinaldo Você tem certeza que você me conhece tanto assim? É... Então... Era a única pizza que eu achei Tá? Então não vem me recriminar não Mas tá bom Vai Eu acho que... Na boa Pode deixar com essa pizza pra você comer Ué? Você vai me dar uma pizza inteira? É... Eu... Sem sombra de dúvidas Vou ficar com o cheeseburger É a minha comida favorita Tá, então... Você já vai comer? Pode Eu também já vou comer a minha Que eu não sou besta Hambúrguer não tem erro, galera É muito bom Bom, agora nessa próxima rodada Você tá mastigando ainda, né? Hambúrguer É, pois é Legal Legal mesmo, Reinaldo Tô atrasando nossa gravação aqui Porque... Não... Não para de comer Mas tá bom Você fez a escolha Tá certo Porque agora Nós estamos falando de coisas muito valiosas Muito mais sinistras Do que pizza, hambúrguer, brigadeiro Você agora vai ver O real motivo deste vídeo, Reinaldo Eu quero que você escolha Entre a sua Porsche E a sua casa de férias No Guarujá É, Reinaldo Realmente uma escolha tensa, né? O seu carro ou a sua casa? O que você vai fazer, hein, meu amigo? Nossa, velho Essa escolha realmente tá bem difícil Essa Porsche, velho Eu amo tanto a minha Porsche É, e eu sei que você ama muito também a sua casa de praia no Guarujá Porque... É, velho, eu amo essa casa do Guarujá Eu realmente vou muito pra lá Mas a Porsche também... É! O que foi? Eu não tenho casa de praia no Guarujá Como não tem? Eu não tenho Essa casa não é sua lá no Guarujá? Não Uai, eu... É, eu acho que eu me enganei É, bom, de toda forma Eu acho que eu prefiro a minha Porsche Você vai ficar com a Porsche? Não, que a casa do Guarujá nem é minha Que você mostrou uma foto do Google Eu prefiro a minha Porsche É, tá É, eu acho que a gente teve problemas técnicos É, então É, eu posso ficar com a casa do Guarujá Pra mim que nem eu fiquei com a pizza? Pode Ah, você tá falando sério? Eu vi uma casa de praia Uma casa de férias no Guarujá Obrigado, Enaldinho, seu grande amigo É Bom, aproveito, né? Prefiro a Porsche do que uma casa imaginária Enaldinho, agora é o seguinte Essa escolha divide muitas opiniões ao longo do mundo inteiro O mundo se divide quando é pra falar dessas coisas E eu gostaria de saber a sua opinião Eu tenho a minha escolha O que eu mais gosto Mas nesse vídeo o que importa é a sua opinião Então Você terá que escolher entre um Playstation 4 e um Xbox Playstation ou Xbox Dois rivais, dois concorrentes E você é quem vai ter que decidir qual é o mais legal, claro, na sua opinião Bom, difícil, né? Essa escolha é realmente difícil Agora eu tô entendendo o porquê do título O porquê das escolhas mais difíceis do mundo É isso, cara De um lado temos o X bolinha triângulo e quadrado Do outro nós temos o ABXY Playstation ou Xbox? Galera, deixa aqui nos comentários Qual dos dois videoguinhos vocês preferem mais Mas eu Ai meu Deus, tá difícil Eu amo muito os dois Mas sei lá o que eu faço Olha cara, em um jogo como esse Em que você não tem a opção de escolher as duas coisas O que você vai ter que fazer é escolher apenas um Eu amo Playstation Jogo desde o Playstation 1 É um dos videoguinhos que eu mais amo Mas ao mesmo tempo eu amo Xbox E eu amo muito Ai, eu lembro até daquela época que eu jogava Donkey Kong no Xbox Nossa, era muito bom, né? É, peraí, você jogava Donkey Kong no Xbox? Mario também era muito bom Mario, eu acho que você tá confundindo um pouquinho o console Assim, só um pouquinho mesmo É verdade Mais do que Donkey Kong é do Nintendo, né? É, Renaldo, você passou muito longe Mas tá Eu amo tudo, velho Se tivesse o Nintendo aqui eu ia ficar na dúvida entre os três Porque eu amo videogame Pra mim não tem essa de qualquer melhor Eu amo tudo É, Renaldo, é uma escolha difícil Mas é disso que o vídeo se trata, meu amigo Pra decidir eu vou ter que fazer uma estratégia milenar Que apenas em escolhas extremamente decisivas De vida ou morte a gente faz O solvente escolhido foi você Então temos o escolhido Entre o Playstation e o Xbox Renaldo escolheu o Playstation É, cara O destino mandou escolher o Playstation Eu amo muito o Xbox também Mas você viu, cara Foram forças milenárias que quiseram escolher ele Não, sim, foi completamente na sorte, Renaldo Sem sombra de dúvidas É, Playstation, tal Renaldinho, é o seguinte Eu... Eu sou seu amigo, cara E eu não gosto de ver você Nessa luta aí pra escolher as coisas, não Sabe? Eu acho que você tem feito escolhas muito difíceis Acho melhor a gente acabar com isso Mas depois dessa rodada, tá? Pra finalizar com chave de ouro Você vai ter que fazer uma escolha Que eu não sei o que eu faria Você está preparado? Não está preparado? Não está preparado não, né? Pois é, Renaldinho Mas eu sinto lhe dizer, cara Você terá que fazer uma escolha muito difícil Entre isso aqui, Renaldinho É uma das coisas que você vai ter que escolher Tá? Mas esse notebook nem é meu Como é que é, menino? Esse PC não é meu Ele é seu, não é meu E daí que esse notebook não é seu? Olha de novo Repara, o que você está vendo nesse notebook, Renald? Entendeu? É meu canal É isso Você vai ter que escolher Entre o seu canal E agora você vê Que vai ser difícil essa rodada, né? Entre o seu canal Ou Me dê a sua mão aqui Nossa, mas que mão bonita que você tem, cara Um minutinho Tem uma coisa me chamando um pouco da minha atenção aqui Deixa eu... Será que eu posso tirar isso aqui? Tá difícil, Renaldo Tira pra mim, por favor Isso, muito bem Bom É... Eu vou Falar aqui E eu queria sair correndo Porque é uma escolha realmente muito difícil Eu não queria nem ficar aqui pra ver Mas como eu não posso sair Porque eu estou segurando a câmera Você vai ter que escolher Entre o seu canal E o seu namoro É... Aninha Ou o seu canal Basicamente Foi isso que eu pensei Desculpa Calma Você tá bufando Renaldo Pera Não... Não fica bravo comigo Tá basicamente Renaldo Colocando na minha frente A mulher da minha vida Contra o trabalho da minha vida Renaldo Essa é uma pergunta Que muitos inscritos fazem Porque eu vejo como é Muita gente quer saber O que você escolheria Você escolheria o seu trabalho Ou você escolheria a sua namorada Todo mundo quer saber isso agora, Renaldo É por isso que eu deixei pro final É uma escolha difícil É disso que o vídeo se trata Por favor Faça a sua escolha Caraca Minha namorada e o canal Eu nunca pensei na minha vida Que eu ia ter que responder Uma pergunta dessas Caraca De um lado Nós temos a minha Linda, maravilhosa Deusa Namorada Do outro lado Nós temos O canal no YouTube Que engloba os meus amigos As diversões As zoeiras Que a gente grava Nos vídeos É... Eu sinceramente Não sei, Marcelinho Reinaldo Olha Me perdoa Me perdoa Não, não Calma, calma É uma escolha difícil Eu sei Eu pensei muito Pra poder fazer Essa... Essa questão, né Pra você Mas eu acho que você é capaz De escolher, cara Seja sincero Estamos entre amigos Todos nós aqui Ninguém vai te recriminar Pode falar Deixa eu pensar Isso, pensa Leva o tempo Que for necessário Empate Empate, Reinaldo Empate Empate Você fez Todas essas rodadas aqui Escolheu Sempre uma coisa Aí na última rodada Você vai deixar tudo empatado Minha namorada Que é a mulher da minha vida E o meu canal Que eu trabalho na minha vida São duas coisas da minha vida Não tem como eu escolher Nenhuma das duas É as duas Então, peraí Você quer dizer pra mim Que o seu canal É tão importante quanto a Aninha E que a Aninha É tão importante quanto o seu canal É isso que você tá falando pra mim Sim Sabe o que é que eu acho disso? Ah Você tá certo Parabéns, Reinaldo Você fez uma boa escolha Em deixar tudo empatado no final Porque aí você não arruma treta, mano Eu acho que você fez uma boa escolha Se eu falo que o canal Aninha termina comigo E acaba comigo É verdade Agora se eu falo que a Aninha Você e meus amigos Os inscritos Vai acabar comigo É verdade, isso também É empate Não tem jeito Olha só Eu vou deixar, tá bom? Mas saiba que foi um desafio Um tanto quanto maravilhoso Adorei saber quais são as suas escolhas Quais foram as suas escolhas Você tá de parabéns, tá? Quem sabe numa próxima oportunidade A galera não descobre mais Coisas que você não consegue escolher É, galera Não vou mexer Depois dessa rodada Eu acho que eu vou até encerrar o vídeo Mas meu coração disparou Acelerou Minha namorada é o canal Eu não sabia nem o que eu respondia Enfim Melhor eu encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham se divertido nesse vídeo Se vocês curtiram Já sabe, né? Deixa o like Que é a única forma de eu saber Se vocês gostaram ou não Se vocês querem mais vídeos assim É muito importante o seu feedback Não esqueça também De se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Como você sabe Eu posto dois vídeos por dia Um meio-dia E umas 19 horas E só quem for inscrito Vai receber a notificação do vídeo Então se inscreve Sério Se inscreve Me siga também em todas as redes sociais Tem Instagram Tem TikTok Tem Twitter Mano Eu tenho muita rede social Pra vocês me seguirem Me seguem em tudo E não esqueça também De dar uma passadinha no canal Dos meus amigos também Beleza? É isso Vou encerrar o vídeo aqui Porque senão o Marcelo vai vir No meu peito Contra escolha É muito difícil É isso, gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E... Pá!